10 expressões que talvez você tenha usado errado e nunca percebeu. 1,8 milhões está errado. O correto é 1,8 milhão. Só é milhões a partir de 2. 2 milhões. Há 2 anos atrás está errado. Se é passado, há 2 anos já é o suficiente. Se você querer está errado, certo? É se você quiser. É errado você dizer quando eu ver. É quando eu vi. Ele vive às custas do pai. Está errado, certo? É ele vive à custa do pai. Ele medir a discussão. Está errado. O correto é ele medeia a discussão. Ele interviu na discussão. Está errado. O certo é ele interveio na discussão. Tive muita dó dele. Está errado. Dó é uma palavra masculina. Então, tive muito dó dele. Chegou a duas horas. Se é chegou, é passado. Então, é A com H. Eu tinha trago está errado. O verbo trazer só admite uma forma no particípio, que é trazido. Eu tinha trazido. E aí? Já usou errado alguma dessas? Se sim, salva e compartilha. Tudo bem. E aí? E aí? Obrigado.